Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Galera, esse aqui é um vídeo rápido, porque há minutos atrás a luta do Rodolfo Vieira versus o Saparov, ela terminou, o Rodolfo ele finalizou. Eu quero explicar para vocês rapidamente que a gente não está fazendo a live devido ao sinal, ele está oscilando, então obviamente não tem como a gente entrar, ficar 5 minutos, cai e volta, aí quebra tudo, a gente tem que fazer isso várias vezes e vai dar problema, então por enquanto a gente não vai entrar ao vivo, mas na postagem de vídeos está ok, beleza, então acredito que vai demorar no máximo 20 minutos, 30 minutos a gente postar esse vídeo assim que a luta do Rodolfo terminou. Ele começou no UFC, ele tem 6-0, agora 7 no cartel de MMA, ele é o famoso caçador de faixas pretas, exímio na arte do jiu-jitsu, na arte suave, e ele pegou o Saparov, 9 vitórias, 2 derrotas, cara duro, trocador melhor do que ele, não demorou muito, ele tomou um calorzinho ali na trocação, recebeu um chute frontal, magoou o olho dele, começou a fechar inclusive, essa luta tivesse ido demorado, mas teria ficado perigoso para ele. A primeira queda do Rodolfo, o Saparov, ele defendeu e ficou em pé, mas novamente o brasileiro mergulha, grampeia, e aí sim ele trabalhou, ele evoluiu nas posições, até que ele conseguiu mochilar e foi para a finalização e terminou a luta sem maiores problemas. Mas, como um bom brasileiro que vem do jiu-jitsu entra para o MMA, lógico que a trocação ainda está sendo polida, mas ele tem então a segunda vitória por finalização no UFC, esta mais rápida do que a primeira, mais ou menos aí demorou meio round para ele conseguir finalizar. Temos um cara que está vindo aí, ainda não tem muita coisa para falar, a gente pode fazer um compilado amanhã, se não der hoje, numa live a gente faz amanhã uma live sobre os brasileiros dentro do UFC e a gente conversa com vocês bastante, é apenas uma oscilação de sinal agora, por isso que eu não estou conseguindo entrar ao vivo, é que eu prometi que eu ia entrar, mas não está dando. Então, finalização do Rodolfo Vieira, segunda vitória dentro do UFC, de olho nele, amanhã a gente fala, caso não dê hoje, amanhã a gente fala sobre isso e muito mais, beleza? Então deixa o like, não se esquece de se inscrever e ativa o sininho, principalmente. Depois de estar inscrito, confirma que você vai ativar o sininho, lá na opção todos, beleza? Tamo junto, daqui a pouco a gente vai fazer mais a postagem do Alex Cowboy, da Luta Principal, da Joana e de mais uns trabalhos aí, ok? Fiquem ligados, a gente se vê daqui a pouquinho, um abraço, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho